E aí, meu povo! Um abraço aqui do Rominho. Web Rádio Tapera. Opa! Vamos de moda aí, meu povo. Segura aí. Não sei de onde vim, não sei pra onde vou. Perdi a demora, nem sei quem eu sou. Estou preso num quarto com um grande de aço. Estão dizendo que matei por amor. Não lembro o que fiz, ninguém eu matei. Meu nome não sei, assim com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Não sou o culpado, me tirei daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo. Minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Sou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente serei condenado. Rominho dos teclados. Assino com X. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo. Minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Sou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente serei condenado. O passado. O rap rádio Taperas. Aô! Meu povo, beleza, beleza, rolendo esse teclado pra vocês. E aí tem tudo uma ótima tarde.